uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu O LITTLE CASS Ué, realmente 27 anos é muito específico, né, mano? Nessa festa horripilante Seu sentimento são usados para o mar Não sou assim, outra ameaça e dirijo Vi o balão passando Vem atrás de você É tão admirante Vem atrás de você Descobre em sua mente Então, de repente Alguém está vendo a gente Vem atrás de você Cagando no mato O Pennywise aqui, ó No mato tem... Vai, vai! o mano que assistiu strengthings e não assistiu esse filme aqui ainda assiste tá é passar mesmo vibe ou quem que assistiu e tinha coisa e não assistiu strengthings assiste também que é a mesma vibe é o que domina o nosso corpo segredos guardados no fundo do poço o monstro está solto buscando comida te chamam de louco sumindo em seguida vai morrer sorrir nas mãos do palhaço dançarino eita porra vai flutuar comigo na moral pera o Pennywise é baseado no John Wayne Gaze será um assassino em série que era não porra é baseado é baseado é baseado é baseado em que é só ver a dúvida minha cabeça lendo em primeiro lugar não é novidade que atuação quer saber a atuação do Bill Scargast não mano vou achar não para quem não tá ligado o ator que fez o Pennywise é o irmão do cara que fez o flock do vikins tá ligado para quem gosta de vikins muito foda meu deus 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 segredo o lance no balão vermelho pra controlar minha foto preciso demais o metro Essa voz que o LuroCast tá fazendo É o Little Case aí, né? Acho que seja Parece a do Gabriel, tá ligado? O Gabriel Rodrigues quando ele fala Tem pessoa semelhança, eu tô apontando Eu tô apontando Oh Ele vai cantar o doido, vai não, vai não, vai não Eu achei que ele ia fazer interligação com o Pennywise 2 Tá assistindo o doido, mano? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá ligado? Eu achei meio me... Todos tenho medo Até eu tenho, mas não vão me matar Enquanto eu ver pesadelo Terei que me alimentar Não passam de meros humanos Não sabem o que estão enfrentando Temos um encontro marcado em 27 anos Estou comigo É isso Eu tenho umabandidora Eu tenho umabandidora Eu tinha dois Eu tenho umabandidora Eu sei que eu tenhoário Eu tenho umabandida Eu tenho um resistência O senhor A vérBoa A vasta karşãce É isso Estou O Lurikas cantou demais, mano Será que vocês vão fazendo tipo por causa do que o Halloween tá se aproximando? Deve ser, né, mano? Ele lançou o do Chuck Aqui, ó Vou deixar aparecer o react do Chuck aqui, tá ligado? Eu acho E acho que é isso, tá ligado? Muito foda Muito foda O Lurikas canta demais O Lurikas canta pra caralho, tá ligado? Porra, parabéns, mano Penis, Wise, muito bem representado O som bem que ficou bom, né? Tu gostou da interpretação dos deuses? Tu escaba? Gostou da interpretação do Lurikas? Gostou, foi? Ficou pica mesmo Parabéns, Lurikas Parabéns, editores Ficou muito foda Iron Master Parabéns pelo instrumental Ó React aqui em cima Aparecendo o brinquedo assassino Chuck Vai lá ver É isso Tchau